Música O TRE Catarinense realizou na manhã deste sábado, na sala de sessões do tribunal, o sorteio das quatro urnas que serão utilizadas na votação paralela no domingo, dia das eleições. A auditoria tem como objetivo certificar a segurança do processo eleitoral. Isso é mais um dos procedimentos de transparência que a justiça eleitoral dispõe em todo o processo do voto eletrônico. Existe uma auditoria externa contratada pelo TSE, de fora do Tribunal Regional Eleitoral, que também acompanha o procedimento e ele é um procedimento transparente. Este ano foram sorteadas as urnas das sessões 52 do município de Lontras, 249 de Joinville e as sessões 219 e 217, ambas de Florianópolis. Durante o sorteio, alunos de três colégios da Grande Florianópolis registraram em cédulas de papel os votos que no domingo serão utilizados na votação paralela. Os votos que estes alunos anotaram nas cédulas de papel são destinados aos candidatos reais dos municípios envolvidos. Isso porque as urnas sorteadas já estão configuradas com os dados dos candidatos, lacradas e prontas para as eleições. Realizamos um procedimento aqui, utilizando um sistema de votação por voto impresso, por voto de papel, depositado em uma urna de lona, que depois será inserido esse voto na urna eletrônica. Ao final, quando realizarmos a apuração do voto impresso e a apuração do voto da urna eletrônica, tem que ter um batimento, não pode ter diferença na votação. Isso comprovará que não há nenhuma fraude no dispositivo eletrônico da urna. Imediatamente após o sorteio, as quatro urnas eletrônicas são substituídas por urnas de contingência. Servidores da Justiça Eleitoral, com o apoio das Polícias Militar e Federal, ficam encarregados de buscar essas urnas e trazê-las até a sede do tribunal. Amanhã, elas serão transportadas para o Colégio Catarinense, na capital, onde este ano será realizada a votação paralela, no mesmo horário das eleições oficiais. O colégio se preparou para isso, acho que é um momento importante. O colégio tem que ter a sua participação, a sua contribuição nesse processo democrático, oferecendo as suas estruturas para que os eleitores possam encontrar também um ambiente saudável, bem estruturado e seguro e exercer a sua cidadania através do voto. Legenda Adriana Zanotto